No mês em que refletimos sobre a fraternidade à fome, a Paulinas convida você a inspirar-se na vida e na obra de três pessoas que se dedicaram ao próximo. Padre Cícero, Santa Dulce dos Pobres, Santa Tereza de Calcutá. Na Paulinas, você sacia a sua fome de saber. Venha para a Paulinas! Venha para a Paulinas!